A pergunta que não quer calar hoje é, aquele emprego que eu estou tanto desejando e necessitando ainda vai sair esse ano? Então depois da vinheta vamos ver o que o tarô de wait vai trazer pra gente. Vamos às cartas. Então vamos lá, né? A gente vai começar com os arcanos maiores, que vai logo dizer pra gente a resposta dessa pergunta, sim, não ou indefinido, tá? Então concentra, se conecta, mentaliza a sua pergunta, porque de repente você já está até em vias de alguma coisa, certo? E vamos ver o que o tarô vai trazer, depois eu vou tirar três cartinhas dos arcanos menores. Enquanto isso, já se inscreveu aqui no canal? Não deixa de se inscrever, de deixar um like, de compartilhar, né? Escreve aqui pra mim o que você sentiu, o que você achou. Essa sua participação é fundamental pra que os vídeos do Almas Intuitivas cheguem pra mais pessoas. Então é a sua contribuição que vai fazer a coisa andar, evoluir, né? Então vamos lá, agora mais três cartinhas pra que a gente saiba o que o tarô tá trazendo, que a espiritualidade vai responder. Opa, tá, já vieram duas, mais uma, tarô. Mais uma, mais uma. Muito bem, deixa eu ver aqui se tá visualmente aqui. Tá, vamos ver a primeira cartinha, olha. Com certeza, tá? Pode continuar em ação, agindo, colocando seu poder pessoal, se comunicando com as pessoas que você precisa se comunicar, né? Porque energia do mar, energia de começo, energia de materialização, energia de manifestação, e você tá com tudo pronto pra começar uma nova trajetória profissional, né? Numa nova empresa, num novo desafio profissional, tá? Então, assim, muito importante o tarô tá dizendo aqui, ó, que é pra você trabalhar e eliminar desânimo, pensamentos limitantes, né? Procrastinação. Tem que colocar toda a sua energia agora pra ação, pra ir pra cima. Vamos dizer, eu quero, eu vou, é meu e ninguém tira, tá? Eu já senti muita essa energia aqui, tá? Sua espiritualidade, ó, tá aqui, né, trazendo pra você, ó, rainha de espadas, né? Então, aqui, a gente tá falando do quê, gente, ó? A gente tá falando da clareza de objetivos, tá? Racionalidade, por isso que eu falei, não permite que esses pensamentos fica bagunçando o seu emocional, tá? Então, assim, objetivo, o que que eu quero, qual é o tipo de empresa que eu quero, quanto que eu quero ganhar, aonde que vai ser esse trabalho na minha cidade e fora, sabe? Coloca a coisa nessa perspectiva, porque vai, né? Olha aí, olha aí a comemoração. Três de copas. Vocês vão comemorar e muito, hein? Vai ser melhor do que vocês estão pensando. Por incrível que pareça, ó. E as coisas estão em movimento, estão dadas. O processo tá, né, está acontecendo, tá certo? Vocês saindo, né? Finalizando esse ciclo, aí, talvez do desemprego, dessa transição. Até tem gente aqui que tá trabalhando, mas não tá feliz. Então, a coisa vai, tá se movimentando pra te levar pra um novo lugar. Pra um novo desafio, uma nova jornada, né? Então, isso vai estar acontecendo. E, de novo, o Tarot tá falando aqui. Vamos fechar o vídeo olhando bem pra essa cartinha, né? Você tem conhecimento, você tem experiência, você tem desejo e vontade, você tem motivação, você tem criatividade, você tá com tudo. Tem que firmar a cabeça. Não permitir, orai vigiai. Não permita que pensamentos limitantes e crenças limitantes, né? Influencie a energia do mago. Porque a energia do mago, que é a energia de começo, né? É a energia que vai se tirar de lá das ideias, dos sonhos e dos desejos pra materializar aqui na Terra. E eu tô com você. Tô torcendo e é muito, tá bom? Muita gratidão. Não deixa de deixar o like e escrever aqui o que você sentiu, né? E agradece a espiritualidade. Porque sentir que a coisa vai rolar. Então, até o próximo vídeo.